Música Esse é o clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show É isso aí, todo sabadão às 16 horas, domingão às 14h30, beleza? Pessoal, semana passada, né, Companhia Art Show completou 3 anos de idade, que bonito, né? Pequenininho, né? Estamos começando ainda aí, é Mas é o seguinte, o pessoal da Agressiv Sound, né, teve presente e trouxe um bolo Tá, esse bolo, gente, deu o que falar, né? Nossos amigos, né, o Val e a Silvana, né, assistiram o programa, né? Falaram, ai, Thiago, nem chamou nós pra comer o bolo, né? O Val, Silvana, não tem problema, entra pra cá, traz um bolo para nós E o pessoal da Agressiv Sound também veio, tá? Mas hoje tem, ó, chega na frente aqui a Silvana, que tá com o salgadinho aqui, bonitinho Ó, o Gil se trouxe um bolinho também, da Adilene Tortas, né, patrocinou para o nosso programa Então, pode entrar toda a equipe, por favor, aí, as meninas, as crianças Todas as famílias, isso, essa é a família do Val Filme, Agressiv Sound, tudo junto Tá engraçando, hein? Vocês gostam de filha, hein? Vocês não, vocês não perdem tempo, não, né? Tá, então aqui tem, deixa eu ver se sabe como é que tá aqui, é que eu tô de regime, né? Você sabe porque eu... pode? Tem gordura, não? Um só, né? Deixa eu ver aqui, é Beleza, bolinho caprichado Tem a fantinha também, ó, tá chique demais, isso A empresa do Val Filme, então O melhor em suspensão a ar Suspensão de rosca legalizada Agressiv Sound Pessoal de som automotivo, monta o som personalizado Com os melhores preços de Maringá e região Então, essa é a parceria do programa Companhia Art Show Mas eu quero o seguinte, eu quero que toda semana venha Os patrocinadores trazerem o bolinho salgadinho, né? Então vem agressiv, vem o Val Semana que vem tem que ser vocês que estão assistindo o programa Companhia Art Show que patrocina Fica à vontade, meu querido Aqui não tem tempo ruim, não, né? Precisamos nos alimentar Precisamos de carinho, precisamos de atenção E aí tá Daqui a pouquinho esse bolinho, meu querido, ó Vai pra barriguinha do Thiago é menos Falaram que eu tô gordo Esse povo é falso, né? Ei, meus amigos, meus amigos que tiram sarro de mim Mentira Esse aqui é excesso de gostosura Então tá Então, vocês ficam junto com nós até o final do programa Daqui a pouquinho, Vandre Henrique Nós vamos cantar, dançar e comer ao mesmo tempo no final do programa Fechou o bonde? Então tá Aguenta então, daqui a pouquinho nós vamos estar comendo aí, bebendo certinho, tá? Beleza, então equipe Val Filme e Agressiv Sound Hoje e daqui a pouquinho estão de volta, né? Trazendo esses salgadinhos tão gostosos E o bolinho da Adilene tortas também, tá? Deixa eu me achar agora aqui Quero falar da Disque Entrega a Pizza Disque Entrega a Pizza Nesse programa não vai ter a pizza Porque, né? Val Filme trouxe o outro salgadinho bonitinho, né? Então nós dispensamos a pizza nessa semana Mas a promoção continua Pra você Você pode ligar de segunda a quinta A promoção da pizza Da Disque Entrega a Pizza É apenas R$14,90 E o mais legal de tudo Na Disque Entrega a Pizza É a taxa de entrega Somente R$2,00 Pra qualquer parte do Demaringá Então, Disque Entrega a Pizza Com a menor taxa de entrega E falando que assistiu o comercial No programa Companhia Art Show Você não paga a borda A borda é na faixa, hein? Então a taxa de entrega é R$2,00 Pizzas de segunda a quinta A partir de R$14,90 Né? E falando que assistiu o comercial No programa Não paga a borda Então, sensacional Disque Entrega a Pizza Avenida São Judas Tadeu 721 Jardim Imperial 2 Fone 3228 0200 É em Maringá Então você pode estar visitando Você pode estar Aproveitando as promoções Tá? Do Disque Entrega a Pizza De Maringá E toda a região, tá? Vocês podem então Ligar nesse telefone Que tá na tela E aproveitar as promoções Beleza? Agora, na hora que você Precisar comer um lanchinho Tiozinho Lanches É sua melhor opção Lembrando que toda segunda-feira Tem o melhor do pagode No Tiozinho Lanches Você pode chegar lá A partir das 20 horas Tiozinho Lanches Com o melhor do samba Pagode Com o grupo Com que roupa E a promoção lá Aniversário De 4 anos Marca bem as promoções Aí, tá? Ó Lanche duplo 3 reais Lanche duplo Com bacon Calabresa Ou frango Somente 5 reais, tá? O cachorrão Com bacon Frango e calabresa 7 reais O x-tudo 8 reais E a porção de batata 7 reais Então Avenida das Palmeiras 168 É o endereço E o telefone Do Disque Lanche 3265-8955, tá? Então Tiozinho Lanches Pra vocês De Maringá E toda a região Pode visitar E também pode Experimentar Eu quero falar agora Rapidinho Do Radiadores Morangueira Atenção, gordão O gordão Tem um carro De arrancadão também, né? O pessoal sempre Tá presente no Race Park Mas o gordão A empresa dele É o Radiadores Morangueira Pra você, então Que precisa Fazer uma revisão No seu radiador Quebrou? Radiadores Morangueira Vai consertar Pra vocês, tá? Conserto também De condensador, tá? Limpeza de tanques De combustíveis Soldas em geral Então Venda de radiadores Novos Nacionais E importados E com um ano De garantia E a promoção É o seguinte Na limpeza Do seu radiador Grátis Um aditivo Para qualquer veículo Avenida Morangueira 2270 Jardim Alvorada Fone 3029 1646 Então Radiadores Morangueira Pra vocês, então Avenida Morangueira 2270 No Jardim Alvorada Fala com nosso parceiro Gordão A nossa equipe Isso mesmo Tudo certo? Certo Chega mais pra cá Os seis aqui Chega mais pra cá O Val Tá Qual a música que é? Número 10? Pode falar pro jeito Eu acho que é a 9 Vê se é a 9 aí Vamos testar ao vivo aqui Porque aqui não tem negócio De ensaio não Tem que se virar nos 30 Nossa câmera pode dar um close Da nossa dançarina É a 9? Isso Vamos convidar todos Pra cantar essa moda Mas como que eles vão dançar Segurando isso? Deixa comigo aqui Deixa que nós vamos dançar Nós vamos dançar Nós vamos comer Nós vamos ajeitar agora Aí tá Na Mona Silvana Tá a torta Da Adilene Tortas Que bonito Que elegante Lembrando que toda sexta Na República Music Hall Tem o Electrofunk E o Val Filme E a Silvana Sempre tá presente Tem um camarote exclusivo Agora o Gilson E a Denise Só vão no sábado Só em alguns eventos Estão convidados Pra marcar presença Toda sexta também Na República Bora? Lembrando que Hoje sabadão Dia 29 Tem a histeria Open Bar Uma super cervejada Na República Music Hall Todo mundo convidado Então para beber Mas bebam com moderação Se beber não dirija Beleza? Ó, agora é o seguinte Dia 20 de outubro Rapaziada As moçadas Vão se preparando A fantasia É o Halloween Fest Fantasy Na República Music Hall É uma festa fantasia Todo mundo no clima E também a festa Vai ser Open Bar Pra galera beber Sem limite Mas Sempre tragam O motorista De reserva ali, tá? E venham aí A tão esperada Festa do Pânico A décima edição Uma década De evento Completando esse Ano de 2012 E estamos de volta A nossas origens Do CTG Em Maringá Faz quatro anos Que o Luau Automotivo Tradicional Luau Ao ar livre Com trio elétrico Tudo mais Não acontecia em Maringá Então nesse ano de 2012 A festa do Pânico A décima edição Vai ser no dia Dia 14 de novembro Véspera de feriado No CTG Em Maringá Compre seu convite Antecipado Tá? E vai ganhar um copo Personalizado Com a cara do Pânico Segundo as lojas Patrocinadoras É isso aí? A empresa A empresa Também vai estar Patrocinando Vá o filme Vai estar com o stand Com os carros Com as motos Tudo certinho Bonitinho Chega de conversa Chega de blá 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 Porque nós vamos Finalizar o programa Cantando com o Evandro Henrique E comendo também Uns negocinhos Poxa, que legal Comer é muito bom Cantar é melhor ainda Convidar todos Para dia 5 Né Henrique Você está conosco Paraíso do Norte Olha a gente vai estar Gravando um clipe Mais automático Do Vá de Busão E da música Vai dar um rolé com nós Mas vamos ensinar A treinar antes Henrique Com as meninas E com você Vem cá Não, você vai aprender É fim Como é que é a parada O Henrique vai empuxar E você Aprende Vai, ensina ele Você vai cantar? Não, você Não, é Só um treino primeiro Vai lá Só pra dar uma testa Não, vai lá Uma testa? Tô testada Ixi, mas sou meio travada Não, vamos lá Aprendeu? Aprenderam? Você aprendeu? Aprendeu? Fiquei sabendo Que o Val e o Gilson Gostam fazer um Solta aí DJ Valeu galera Fui Fim de semana o povo cola aqui depois do futebol e traz as mina pra dançar Perguntarismo e Vitão e colarinho de brilhante O ambiente fica impregnado, só perfume importado e cabelinho loiro A mulherada chegar do meu lado e ficar de papo furado Quanto foi o jogo? O jogo foi ruim, não tocaram pra mim E eu não fiz o gol, mas você vai fazer pra mim Só os elegantes Só os elegantes Só os elegantes Fim de semana O povo cola aqui depois do futebol E traz as mina pra dançar Só os elegantes Pergunta de Luí Vitor em colarinho de brilhante O ambiente fica impregnado